E ele consegue invocar as chamas negras que se formam um dragão, tá ligado? E devastam qualquer inimigo. Você acabou de resumir tudo o que tá acontecendo aqui. Desperta a porra do terceiro olho e invoca o dragão foda. Deforçando a treva e pão barata a teu favor, caralho. É isso, porra. Que bicho foda. Ele é poderosíssimo. Nossa, eu vou comer. Poderosíssimo riei. É bem capaz dele te comer, cara. É, vem, vai. O que eu quero é esse esperto, esse amor. Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco. Vai tomar no teu cu, hein, filha da puta. Vai te fuder, hein. Vai se fuder, hein. Vai pra casa do caralho, hein. Eu te conheço nessa porra. Eu sei quem tu é nessa porra. Eu sinto que eu poderia fumar muito mais.